Foram tempos de louca paixão Para sofrer, ter-te com o outro tão feliz É como um punhal ferindo a dor Quando ele te abraça, quando ele te beija Cresce muito mais o meu amor Quando tu pensares em recordar Lembra-te que nunca te esqueci Tenta no teu quarto procurar As rosas que um dia te ofereci Nelas podes ver o meu amor Guardas no peito sem racor Eu sempre vivo e só para ti Meu grande amor, volta para mim Nunca mais irei gostar de alguém Assim como gostei de ti, amor Cada hora que o relógio tem São 60 feridas nesta dor Não me te quero mais importunar Com tudo que te acabo de dizer Por isso perdoa, se falei à toa O certo é que não te vou esquecer Quando tu pensares em recordar Lembra-te que nunca te esqueci Tenta no teu quarto, tenta no teu quarto procurar As rosas que um dia te ofereci Nelas podes ver o meu amor Nelas podes ver o meu amor Guardas no peito sem racor Eu sempre vivo e só para ti Quando tu pensares em recordar Lembra-te que nunca te esqueci Tenta no teu quarto, tenta no teu quarto As rosas que um dia te ofereci Nelas podes ver o meu amor Guardas no peito sem racor Eu sempre vivo e só para ti Meu grande amor, volta para mim Eu sempre vivo e só para ti